Boa noite. Nesse país e nesses tempos em que tudo gera polêmica e todo mundo tem uma opinião a dar, e as redes sociais multiplicam a importância das opiniões, às vezes, diga-lhes de lixo, escutamos nos últimos dias muita gente xingando porque estávamos preocupados em salvar o cavalo, aquele de canoas no Rio Grande do Sul. Ah, pessoas desaparecidas e nós estamos preocupados com o cavalo. Ah, gente morta e nós estamos preocupados com o cavalo. Meus caros, uma coisa não invalida a outra. O mundo cabe todo mundo. E os cavalos, o caramelo, como está sendo chamado, é parte desse mundo de seres vivos. Como não se emocionar ao ver a paciência dele em cima daquele telhado? Como não interpretar como coisa de Deus que aquele telhado dos mais finos e sensíveis tenha suportado o peso dele por tanto tempo, apesar da pressão das águas? E mais, a imagem dele repetida à exaustão durante quatro dias serve para nos chamar à reflexão sobre a importância da resistência e da resiliência. Resistência, que é uma palavra mais antiga, que combina com perseverar, que quando você quer uma coisa ou precisa de uma coisa, você deve resistir, deve perseverar, deve insistir, ainda que as condições sejam as mais adversas. E a outra palavra novinha, que é a resiliência, que é a capacidade que temos que ter ou buscar de nos adaptarmos às novas situações. Não estava nos planos do caramelo ficar em cima de um telhado durante quatro dias, sem perspectiva. Mas quando aconteceu, ele teve a resiliência de não entregar os pontos, de não voar na água sem saber para onde ir, de não se deixar abater. Ficou lá, impassível. Nos ensinando que, nos momentos mais difíceis pelos quais a gente vier a passar, a gente deve parar e ficar refletindo. E colocar nas mãos dele. Sabe, o caramelo me fez retomar algo que eu guardo com muito carinho no cantinho da minha memória, que é a chamada oração da sabedoria. Coragem para a gente mudar o que deve ser mudado. Paciência, resignação, para a gente não sofrer com o que não pode mudar. Mas, acima de tudo, sabedoria, para saber distinguir uma coisa da outra. O caramelo, para mim, é sinônimo de sabedoria. Que bom que ele está salvo e bem cuidado. Graças a Deus. Que isso se reflita no ânimo daquelas equipes de resgate para socorrer todos os seres vivos, sobretudo os humanos, que vão cuidar do caramelo. Um abraço. Um abraço.